Eu não sabia que o Cresc era tão maluco daquele jeito. Eu me amarro. Eu quero chegar maluco assim. Eu falei com você. Eu falei, olha, comigo a resposta, a pergunta tem resposta. E eu respondo a minha maneira, a minha forma. Isso aí, bicho. O meu eu. Não ofendo a ninguém, mas eu tenho o meu estilo. De tristeza não morre. Bota para fora. É, justamente. Está pegando alguém, mestre? Hein? Está pegando alguém? Meu irmão, eu estava pegando a mulher. Eu estava pegando uma mulher aí, sabe por que é ciumenta que dá raiva em você? Que tem raiva até de homem. Ciúme de homem? Ciúme de homem. Quem é esse cara? Tu dá mais atenção a ele do que a mim? Pô, mulher, isso não. Ah, não. Porra. Enchendo o saco. Aí, ela agora falou assim, eu não terminava. Graças a Deus. Graças a Deus. Saiu um monte de merda. Mas, Foto, estava chegando, mestre? Estava comparecendo? Não, meu irmão. Era chapeleta todo dia. Com 90 anos. Não. Você não acredita? Não acredita, não? Nem eu. Nem eu. Eu não acredito mesmo, não. Não acredito mesmo, não. Antes, para vir para aqui, o que eu tomei? Duas bananas amassadas com vitamina. É. Bicho, eu me cuido para caramba. Ele sabe disso. E agora tem remédio, tecnologia aí, né? Tem, mas não gosto muito. Gosta não? Não, porque eu vi um aluno meu morrer em cima da menina. O que é isso, senhor? Estourou o coração. Sério? Caralho. Que merda, hein? Estourou o coração. Ele ficou 38 anos. Porra! O cara infartou? Arrebentou o coração na hora de gozar. E virou só. Cara, a gente está rindo aqui, mas Deus o tenha. É, eu tenho perna dentro que era rico, cara. Dono de lanchonete. É mesmo, bro? É. Caralho. E a menina foi embora para o Rio de Janeiro. Está aqui no Rio de Janeiro. Ela e a mãe, né? Sim. Não ficaram lá, não? Venderam a casa, venderam tudo. Que loucura. Eu não tomo essas porcaria, não. Eu tomo muito alimento de vitamina boa, né? Uma vitamina forte. Fez dieta grega, quando estava com o Carlos? Chegou a fazer dieta grega? Do Carlos? Isso, velho. Ele era tão bom para mim que ele chegava para mim e dizia assim, você vai ficar na academia? Eu falei, eu vou dormir, vou lá para o Rio de Janeiro. Já estava começando a tocar violão, né? Eu tinha um violãozinho lá e ele falou, então, olha aqui, vem cá. Aí pegava aquele queijo catupiry, lembra? Porque era numa latinha redondinha. Sim. Queijo catupiry e um potinho de mel caro. Aí, você passa a noite comendo, isso aí é forte. Carlos Gries. Ele dizia que ele era mesquinho. Comigo era um pai. Um pai. Eu sou doido para conhecer a filha dele. Teve aqui. É? Teve. Teve aqui. Reila, Reila Gress. É, quando tiver, ela dizia assim, o mestre Gresson está doido para conhecer você. Foi muito boa. Quer que você vá lá na academia tirar uma foto com ele? Mas ela mora lá. Na Serra? Petrópolis ou Teresópolis? Onde era a casa deles? Era Teresópolis? Teresópolis. Ela mora lá. Em Petrópolis. Fica longe. Sim. Mas se você se comunicar, ela vai. Tá bom. Ela pega um carro, vai lá, chega lá, ela tem que se identificar, porque eu não conheço. Então é isso, mestre. Obrigado demais. Eu que agradeço. E vou dizer uma coisa a você. Fala para mim. Eu pensei que eu ia vir aqui para a gente ficar aqui naquele negócio de... Nhe, 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 nhe. Aqui não tem nhe, nhe, nhe. Aqui não tem nhe, nhe, nhe. Tem essa porra, não? Nós somos, é... Brabo. Brabo e... E, sei lá. Comunicador direto ao povo. Papo reto. É, papo reto, direto, da casa, assim. Meu irmão, não tenha medo de viver. A vida pertence a você. É isso. E deixa o resto por nossa conta que a gente dá o jeito. Tem uma... Tem uma... Tem uma poesia nesse nível aí para a gente encerrar. Bonito? Um poesia? Sobreviver, sobreviver. Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$7,62 mensais e com os quatro primeiros meses grátis a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país de acordo com a sua localização virtual escolhida por você e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de 7,62 mensagens durante os primeiros dois anos, sendo os quatro primeiros meses grátis. E se em até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Beleza? Abraço, galera. Sobre viver bem... Sobre a maneira de viver... É. Tem uma que eu fiz para um viado. Fala aí. Posso falar? Pode, porra. Sabe por quê? O garoto era tão gente boa, menininho, ele entrou, botou uma roupinha feminina, esses caras que querem ser mulher mesmo, e cantando muito bem. E eu estava com uma mulher do meu lado, uma jumenta. Falei, pô, eu vou pegar essa jumenta, vou dar uma rabiada, porque ela vai ficar doidinha. Aí, ele entrou no ringue, cara. Quando ele entrou no ringue, quatro caras na mesa... No ringue é o quê? Para cantar? No ringue, no ringue não, no palco. Ah, tá. Eu falei, caralho. Quando ele começou a cantar, quatro caras, sabe desses caras que quer aparecer? Sim. Aí fica, ei, bicho! Valentão, bobão! Fizeram bullying com o cara. É, gê, 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 gê. Eu falei, puta, eu vou botar esse filho das putas para fora. Aí, ele foi e parou... Puxa o microfone aí. Puxa o microfone. Aí, ele parou e aí falou assim, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu nasci assim, Eu não tenho culpa, mas como eu sou, eu estou alimentando minha mãezinha, estou alimentando meus quatro irmãozinhos, estou dando a eles todo o conforto preciso, com estudo, com tudo, com meus shows. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Respeita o cara. O cara me deu uma raiva. Eu fui lá na mesa, falei, bicho, se um de vocês aí abrir a boca, enquanto esse menino estiver dando o showzinho dele, eu vou vir aqui, vou dar um chute nessa mesa e vou meter porrada em vocês. Ou vocês me matam, ou eu mato vocês de porrada. Os caras olham um para o outro e tal, chamaram o garçom, pagaram a conta, foi saindo um atrás do outro. Se mandaram. Eu falei, agora, meu filho, pode cantar à vontade, vamos bater palma para você. O garoto deu um show. Muito bom. Deu um show. E qual é a poesia que você fez para ele? Aí eu fiz uma música. Na hora, peguei o papel, eu fiz assim. Vocês vão rir, porque ela é toda cheia de frescura. Então, vamos embora. Nasci assim, eu sou assim, e assim serei. Sou transformista, sou um artista, sou gay. Amo vocês, eu amo a vida, eu amo o mundo da forma que ele for. Eu amo o ar que respiro, e a vida não tem sentido, se dentro de nós não tiver o amor. Discriminado e até maltratado por uma falsa sociedade, que na verdade só tem maldade. Fazem o mal sem olhar a quem. Mas quem tem telha de vidro, não atira pedra sem sentido, que pode quebrar seu telhado também. Eu amo os pássaros, amo a natureza, amo essa beleza que a mão de Deus criou. E se amar for pecado, o resto eu deixo de lado, porque eu sou um terrível pecador. Muito bom, muito bom, muito bom. Fez na hora essa música? Fez na hora, fiz lá na mesa. Na mesa. Cantei para ele e chorou para caramba. Muito legal. Garotinho, o garoto estava começando a ser viado, e o nego já queria cortar dele. Valeu, meu irmão. Porra. Pode ser aqui, porque eu quero dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Que Deus te abençoe. Porra, obrigado, meu irmão. Tudo pode ser prestado ali, lá na academia. Obrigado. Se eu não estiver lá... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.